Salve, salve meus amigos, deixem o like neste vídeo, não custa absolutamente nada, deixem o like neste vídeo, porque a gente vai falar sobre Tite e a estratégia montada para vencer o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, nesse jogo que é bastante decisivo para ambas as equipes, na verdade. Se o Flamengo vencer e passa o Red Bull Bragantino, chega aos 60 pontos. Se o Red Bull Bragantino ganhar, chega ali ao topo do Campeonato Brasileiro. Então, se houver um empate, acredito eu que as duas equipes morram abraçadas, a não ser que o Botafogo perca pontos, o Palmeiras perca pontos. Então, esse jogo é de fundamental importância para ambas as equipes. E é o Red Bull Bragantino muito desfalcado esse que vai enfrentar o Flamengo. Bom, o Flamengo não tem Gabigol, o que para muita gente não é um desfalque. Mas vamos ao que interessa neste vídeo. Vamos falar sobre a forma como o Flamengo deve enfrentar o Bragantino, baseado naquilo que o Tite vai encontrar do outro lado. O Tite tem estratégia pronta para essa partida, porque o Flamengo, mais uma vez, vai jogar com dois pontas bem abertos. Primeiro eu vou dar aqui a prévia, a escalação prévia do Red Bull Bragantino, que não tem dois jogadores do sistema defensivo pelo lado direito. O goleiro Cleiton é fraquíssimo. Muitas vezes contra o Flamengo vira até o Neuer, mas não é. É muito fraco. Eu vou falar mais sobre esse time, sobre esse jogo, neste vídeo, que tem o oferecimento da KTO. Ó, você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site kto.com, kto.com, faça o seu cadastro, e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom BERNARDO, tá bom? Colocando o meu cupom BERNARDO, eu lhe dou 20% a mais de bônus em relação ao valor que você depositar. Por exemplo, depositou 100, eu lhe dou 20 reais. É óbvio que você vai usar esse crédito para fazer a sua fezinha no site kto.com. Eu sempre lembro que as melhores odds para este jogo, inclusive, estão no meu Instagram, no arroba Bernardo aqui. Meu Instagram é arroba Bernardo aqui. Siga-me lá. Nos stories eu posto diariamente as melhores odds do mercado, não só para esse jogo entre Flamengo e Bragantino, mas também para o jogo entre Fortaleza e Botafogo, tá bom? E esse canal tem um baita outro benefício para você. Você quer aprender a tocar guitarra? Então você tem uma mega oportunidade de fazer isso de graça com o professor de guitarra e violão, Atila Reis, um músico profissional, cujo site está aqui na descrição deste vídeo. É muito simples. Você entra no site dele e você agenda uma aula de graça. ao vivo e exclusiva de qualquer lugar do mundo na tela do seu celular, beleza? É só agendar aqui então no site dele. Não precisa nem falar que você veio pelo canal. Se quiser falar, ótimo também. Mas é só agendar uma aula de graça com ele. Vamos lá então. Cleiton, Aderlan jogando pela lateral direita e aí, uma vez que o Andrés Hurtado não vai jogar, o Andrés Hurtado, para você entender a estratégia do Tite contra esses caras, tá? O Andrés Hurtado é um lateral que sobe bastante. O Aderlan é um lateral que não sobe tanto assim, constrói mais o jogo pelo centro, tá? E aí o zagueiro, Léo Realpe, está suspenso, joga com o Lucas Cunha ou o Lucas Rafael. Um dos torres Lucas vai jogar ao lado do Léo Ortiz. Na lateral esquerda, outro jogador que não é de buscar a linha de fundo, mas que constrói, ajuda a construir o jogo por dentro, que é o Juninho Capixaba. Um dos melhores laterais, diga-se, do Campeonato Brasileiro. No meio de campo, eu duvido que ele vá com a formação que foi na partida contra o Botafogo, tá? Duvido, duvido que vá sim. Então deve ir com Jadson, Matheus Fernandes, duas cabeças de área, Lucas Evangelista mais à frente, e aí também duvido que vai jogar com dois centravantes, Borbas e Sacha, deve jogar com o Sacha. No lado esquerdo, aí sim, o perigo Mosquera, que foi muito bem naquele jogo contra o Flamengo. Qual a estratégia do Tite para esse jogo? É o seguinte, por que ter Luiz Araújo e Cebolinha nessa partida? Embora os dois venham jogando muito bem, mas a estratégia é justamente tirar esses dois laterais, que gostam de jogar mais pelo centro, da zona de conforto deles, tá? Repito aqui, o Bragantino tem dois laterais que não são o dinheiro ali de fundo. Eles são mais como o Felipe Luiz, de construir o jogo pelo centro. Então colocando dois pontas bem agressivos, esses laterais vão ter de abrir mais, né? Não vão poder ficar tão centralizados assim, vão abrir mais. Principalmente na hora em que atacarem também. Então é uma via de mão dupla, né? Se o Flamengo usar bastante os seus pontas, esses laterais ficam mais presos aos cantos do campo, aos lados do campo, né? Se o Flamengo não usa os pontas, aí eles vão centralizar. Outra estratégia importantíssima que o Tite vai colocar em prática nesse jogo. Ter o Pedro jogando em cima de um dos dois zagueiros reservas. Já falei aqui, Lucas Cunha ou Lucas Rafael, tá? Então, assim, já não tem o Léo Roialpe, vai ter o Léo Ortiz. Léo Ortiz é o jogador mais saída pelo lado esquerdo, tá? Quem vai ficar mais centralizado é um dos dois Lucas. Então o Pedro em cima desse cara vai levar muito perigo à defesa do Red Bull Bragantino. Outro aspecto importantíssimo para ter esses dois pontas do Flamengo bem ativos, bem atuantes do jogo, é o fato de o Mosquera jogar. O Mosquera, você se lembra daquele primeiro jogo em que o Bragantino meteu 4x0 no Flamengo, também curiosamente na volta de uma data FIFA, jogando em Bragança, o ponta do time paulista, foi muito bem naquele jogo. Quem deve ser o contraponto dele? Mateuzinho. Gosto da escalação do Mateuzinho. O Flamengo, portanto, deve formar com o Rossi. Mateuzinho marcando o Mosquera pelo lado direito defensivo do Flamengo. Fabrício Bruno, Léo Realpe, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Alagujo, Pedro e Gabigol. Esse deve ser o time do Flamengo, portanto, que vai enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino. Repito, num jogo extremamente decisivo. Vocês entenderam a estratégia do Tite? Do Tite é muito fácil, tá? Pode parecer fácil pra gente falar, mas não é algo tão fácil de ser reproduzido no campo, tá? Dois pontas que precisam atacar bastante esses dois laterais. Tirá-los da zona de conforto. Não são dois laterais rápidos. Se joga o Hurtado, aí sim eu vou falar, Flamengo vai ter um problema pelo lado direito ofensivo do Red Bull Bragantino, porque o Hurtado, que servia a seleção equatoriana, é um lateral que avança muito mais do que o Aderlan. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.